Olha, bombeiros viajam cerca de quatro horas para combater um incêndio aqui na nossa região, isso mesmo. Um trabalho que exige velocidade, cuidado e principalmente muita coragem. A tribuna do povo conseguiu conversar com um dos bombeiros e nós vamos acompanhar agora na reportagem. Olha só. Do quartel foi possível ver uma fumaça densa a muitos quilômetros. A equipe sabia que se tratava de um incêndio importante e se preparou para o combate. Até o local, uma viagem de quatro horas. É um local bem distante e de difícil acesso. É uma região montanhosa, então você tem muita inclinação, você tem muita pedra e muita veia de água. Como você tem morro e aí como não tem manutenção na estrada, a água ela percorre e faz veias de água no meio da estrada. Então é muito difícil acesso, tem que ter bastante treinamento para conseguir acessar lá com as caminhonetes. Mas o trajeto exigia também a caminhada. Em determinado ponto, os veículos não conseguiram mais avançar. O grande problema é que você tem muita área de penhascos e você tem muito penhascos que estão escondidos por vegetação. Então é uma área perigosa por isso também. Só que como os nossos bombeiros comunitários, na maioria eles são guias de trilha, então eles conhecem muito bem aquela região dos campos do Quiriri. E aí é onde a gente consegue trabalhar bem nessa região. Os bombeiros usaram um drone para percorrer 3 quilômetros e ter uma certa dimensão do problema. O espaço é bastante extenso e estava tomado por chamas altas e persistentes. Mesmo à noite, a equipe conseguiu fazer uma avaliação e montar um plano de resposta. A estratégia foi acampar lá no local e no outro dia de manhã já iniciar o combate o mais rápido possível para não colocar a equipe em risco também, de maneira desnecessária, para fazer esse combate durante a noite. Porque não tinha risco à vida e não era tão urgente. Seis bombeiros foram para a linha de frente. Durante os trabalhos, o vento se mostrou um aliado e não alastrou tanto fogo. O incêndio foi extinto. Pode ser uma queima espontânea, pode ser fogueira que deixaram acesa ou uma queima controlada que aproveitaram essa época para poder fazer a limpeza do local e acabou sendo do controle. E aí é o trabalho do Corpo de Bombeiros. Você imagina, né? Como o Felipe destacou na matéria também, na reportagem, tem que ter muita coragem para poder estar ali próximo do fogo, aquele calorão danado e você, na iminência, de tentar evitar que vidas sejam perdidas por conta do incêndio, né? Veja o belíssimo trabalho que foi feito pelo Corpo de Bombeiros, mais um grande trabalho. Por isso, a gente manda sempre aquele abraço ao pessoal do Corpo de Bombeiros Voluntários, Corpo de Bombeiros Militares também, né? Pessoal que faz esse belo trabalho em toda a nossa região, evitando que a tragédia pudesse ser ainda maior.